Espera aí, espera. Vem, irmão. Posso uma vez que eu posso ouvir ré? Vai ter mais igreja pra pegar tudo assim, né? Ô, Johnny, por que você bebeu tudo, né? Olha só o rio passando. Já vem pro dramático, né? As igrejas prontas? Esse dia vai entrar na tua igreja, aí nesse dia que vai tá ali, né, que daí dá pra pegar no meio da semana, por exemplo, dá pra levar vocês pra conhecer algum fogo, um ponto turístico, levar vocês a algum lugar que vocês, né...